Nós estamos aqui para evoluir e não para ser feliz. As pessoas estão procurando a felicidade, primeiro não sabem o que é, estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Qual é a minha missão? O oposto de depressão é felicidade. De alegria é tristeza. A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir e eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria. Felicidade já é bem diferente. Se felicidade é um estado, uma construção, aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade para o sol? Para que o sol existe? Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção, tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo, porque você tem que praticar. Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é da maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano é que ele se esquece que ele é um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão e eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, Todo mundo teme o tempo. O tempo teme as pirâmides do Egito. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá. Daqui a 100, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote à mão, você o faça com uma missão, com um propósito, com um sentido. Porque senão, você está fora. Está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, Tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. Porque se você não sabe usar. Porque todos os outros, por exemplo, o sol, ele não pode escolher. Mas com a gente é diferente. É verdade. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida. E aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas. Que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece? Pelo menos na minha geração. Ah, não. Isso aqui não. Não faz desenho não. Que agora você tem. Não vai dar dinheiro. Não. Isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando. Porque tudo é capaz de gerar dinheiro. Então, no sentido, se você tem uma educação legal e detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele. Que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar a frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso pra transformar a minha vida numa pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. Não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Então, nós nascemos para atingir o outro. Pra nos conectar com o outro. Isso tá no nosso DNA. Por isso que a gente tem empatia. Então, assim... E a gente vive hoje... Você falou das pessoas postarem tudo. Eu queria crer que as pessoas postavam... Tipo assim, não deixa de ir nesse lugar. Isso é uma coisa. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam pra causar inveja no outro. E isso é triste. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. A gente vive numa sociedade em que você tá valendo pela grife que você usa. Então, assim... Existe hoje um movimento de massa e isso é muito ruim, onde as pessoas estão se iludindo. O Freud dizia uma coisa que era mais ou menos assim... Não vou lembrar da frase. Ele dizia assim... As pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. A massa nunca teve interessada na verdade. Mas ela não vive sem ilusão. O que a gente vive hoje... Talvez, eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro, não sabem o que é. Estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Porque, assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. O tempo é uma entidade tão mecatréfica que ela não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Ponto. Mas nunca eu voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa pra poder viver nesse mundo. Se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. As pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre vai estar no futuro ou no passado. Mas eu tô aqui contigo nesse agora. Se eu tivesse com meu filho, aquilo seria... E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa, você fala, putz, eu queria ficar mais com meu filho. Mas você tava com o seu filho. Você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Acontece o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida que tá acontecendo. E se eu não curtir esse momento agora, eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? É. Ninguém roubou. Você só não estava lá quando ele tava. Entendeu? Então assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, ah, eu vou ser feliz. As pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando eu me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso. Porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Eu vejo gente falar assim, ah, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a natureza, ela pune quem? A inutilidade. Então esse sonho de ficar, ah, eu vou ficar deitada, não fazendo nada. Eu quero me aposentar um dia, mas pra fazer outras coisas. Fazer outros erros. Eu não me permito errar as mesmas coisas. Então eu acho que as pessoas, por exemplo, por que que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a vida. Tudo te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. Quando você fala pra criança assim, papai vai te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? E quanto mais ansioso, mais obsessivo a criança fica. Então, ele vive o momento imediato. É, putz, que legal isso. Então assim, a criança não tem essa coisa que quer aqui e agora. Ele gostou, aí vamos repetir. Dá muito pra aprender, porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. e outra idade melhor pra ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já tá naquela seletividade de tipo assim, caguei que os outros pensam de mim. Isso é genial, porque assim, a predisposição dela pra felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40, entendeu? Então, esses dois blocos de idade fazem a gente, então assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E eu acho que a pior idade, assim, claro, no geral é os 30 aos 35, é aquela a parte que você tá trabalhando mais, que tem mais cobrança e você compara com os amigos, né? Olha, isso sim, geral, mas eu te digo uma coisa, essa garotada que tá ganhando dinheiro, a geração digital, que tá ganhando muito dinheiro, muito cedo, eles anteciparam tudo, então eles estão com angústias e reflexões sobre a vida que eles não têm idade, nem vivência pra estar experimentando. Um cara com 18 a 21 anos, e é um sucesso na internet. Imagina, o cara tem que lidar com muita grana, com muita gente interesseira, com cobrança, com cobrança, porque um dia ele tá aqui, aí outro dia cai os números, todo mundo cobra, fala, cara, você tem que fazer mais conteúdo. O cara não consegue. E aí você vai ver que no fundo não é o dinheiro. Chega uma hora que ele tá viciado na aprovação e aí ele não tem essa maturidade que é tipo assim, gente, eu lamento, não sou anonimidade, nem serei. E não é à toa que essas grandes personalidades, você vê, esses jovens do mundo digital, eles vão fazer grandes depressões. E muito cedo. Nem todo o dinheiro do mundo vai te dar felicidade, nem toda a fama do mundo vai te dar isso, senão não teria vários também atores e cantores. Não precisa nada. Hoje em dia a gente tá muito assim, quando morre agora alguém muito famoso, bota assim, a assessoria não quis comentar a causa da morte. a gente logo pensa, muito provavelmente, que a pessoa se suicidou. Teve muita essa justificativa. E talvez a única culpa seja onde essa pessoa capotou em se perder do seu sentido e propósito. E é tão interessante que quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem conhecimento da espécie humana, da história da humanidade, que é tão cíclica, né? Eu vejo gente sofrendo por momentos históricos, eu falo, isso vai passar. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média. A gente já viveu guerra. Isso tudo se repete. É uma onda de repetição. Então, eu acho que a Idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento, você tem uma bagagem que você olha e fala assim, isso já aconteceu, né? E só está mudando o tempo. um tempo. E aí, Obrigado.